E olha, as chuvas dos últimos dias provocaram estragos em mais de 100 cidades de Santa Catarina. A água e a lama se espalharam pelas ruas e invadiram casas em Anitápolis, na Grande Florianópolis. O dia foi de limpeza para a família do seu José Altamiro, que saiu de casa às pressas. Agora, mês de junho, vou completar 78 anos, mas nunca aconteceu uma enchente dessa em nosso município, nunca. Arlene mora na beira do rio e também teve prejuízo. Aí começou a subir muito o nível do rio, aí a gente começou a levantar logo as coisas dentro de casa, né? Segundo os moradores, a queda daquela barreira foi uma das causas da enchente aqui em Anitápolis. Um grande volume de terra desceu da encosta e represou a água do rio, que acabou alagando parte do centro da cidade. Pequenas comunidades rurais permanecem isoladas. Várias barreiras caíram sobre as estradas. As equipes trabalham para liberar o principal acesso à cidade. O trânsito está em meia pista, o que obriga os motoristas a redobrar o cuidado. As chuvas provocaram estragos em 119 cidades de Santa Catarina. Mais de 44 mil moradores foram afetados por alagamentos e deslizamentos de terra. Em Tubarão, dois presídios foram inundados. Presos aproveitaram a confusão e conseguiram fugir. Cinco ainda estão foragidos. O movimento de navios no porto de Itajaí está suspenso desde terça-feira, por causa dos ventos fortes e dos riscos para a navegação. Existe em quatro horas maiscinou. Insofônia antes de terça-feira.